A própria atmosfera, agora, porque também tem coisa de jornalismo pretensamente internacional que é mais demonstração, eu diria assim, de potência. Por exemplo, quando todas as grandes cadeias de televisão do Brasil dizem assim, e agora vamos às últimas informações sobre o conflito israelo-palestino. De Londres, fala o repórter, de Londres ou de Rio de Janeiro, qual é a diferença? O mais próximo, às vezes, é de Londres, às vezes, é de Nova Iorque, não sei porquê. Na zona de Israel, por exemplo, na faixa de Gaza, os jornalistas ocidentais não estão entrando. Então, no máximo, hoje, se nós estivéssemos lá em Israel para tentar ter acesso, o máximo que viríamos era das colinas, os bombardeios. Nós não entraríamos lá. Então, já fica complicado. Agora, isso também não é novidade, né? Eu lembro quando, aqui, localmente, trazendo a questão para o local, a RBS se voltou para o mercado... Para o mercado... O Mercosul. O Mercosul, isso. Quando se estabeleceu aquela questão do Mercosul, eu lembro que a RBS, que tinha maior possibilidade, tentou estabelecer essa conexão de somos mais próximos, nós vamos cobrir o Mercosul. E eu cheguei, depois, a dizer isso várias vezes. Então, pegava as imagens e o conteúdo das agências lá da Argentina, do Uruguai, fosse o que fosse, e entrava na Rede Globo, que é a emissora com maior audiência, a correspondente, a repórter, na sua passagem, ou seja, na sua presença na reportagem, aqui em Porto Alegre. E eu ficava pensando, igual, alguém no Nordeste, um dia vai achar que a capital da Argentina é Porto Alegre, que a capital do Uruguai é Porto Alegre, porque vem lá, estou falando da Argentina e do Mercosul, fulana de tal, Porto Alegre. Isso é uma vingança para quem acha que é a capital do Brasil. É, talvez seja isso. É uma vingança. Mas, bem, assim, porque a gente tem uma ideia muito de perto de como as coisas acontecem, de como elas são feitas, mas para o telespectador, para o receptor comum, essas coisas passam um pouco ao largo, né? Então, eu fico preocupada, além dessa, de toda a nossa dificuldade, é que eu acho que a gente é muito pouco efetivo, no sentido de ter qualidade de realmente explicar conflitos, por exemplo, o que eu tenho visto é uma cobertura muito pontual e que não explica esse problema de Gaza, que é uma questão, meu Deus, de tanto tempo, eu vejo muita opinião a favor ou contra, de um jeito ou de outro, vejo muita cobertura, ó, tem bomba, tem isso. Agora, exatamente, dar condições para que uma pessoa possa entender por que que isso acontece, há quanto tempo isso acontece, quais são realmente as questões, o que que isso vai significar de um lado ou de outro. Quer dizer, esse tipo de coisa eu vejo muito pouco e a gente reclama, né, que aí qualquer um pode ser jornalista. Não, se a gente fizesse esse tipo de trabalho, talvez não seja para qualquer um. A gente reclama também, ah, é só internet, não é mais televisão, não é mais rádio, não é mais jornal. Eu acho que o jornal tinha que se apropriar disso, né? Eu posso ver o bombardeio na televisão, mas para eu entender exatamente como é que isso acontece, não vai ser a televisão em um minuto e meio, dois minutos, que vai me explicar. Eu preciso de mais. Mas quando o jornal opta por reduzir a sua cobertura a duas colunas, como se fosse uma cobertura de Grenal, colocando o Hamas de um lado e o exército israelense do outro e colocando pontos que a favor, ou seja, reduz o debate, reduz a compreensão, me parece que fica difícil. É difícil ter opinião, é difícil compreender, é difícil se posicionar. Se o nosso negócio aqui é fazer com que as pessoas tomem as suas decisões na sua vida, tenham as suas opiniões, possam exercer os seus direitos e os seus deveres, é óbvio, acho que não é uma cobertura tão pontual como a gente faz que vai ajudar. A abdiquemos da opinião, a opinião tem demais, né? É, a opinião todo mundo tem, né? O colega traz um problema, e eu acho que tu trouxesse, Rodrigo, um elemento que eu queria, para além das dificuldades financeiras, das dificuldades de deslocamento, dos tamanhos, logísticas, que nós identificamos e eu concordo com vocês, mas vamos pegar um confronto que tu chamaste de Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um apelido dado a um confronto que de Primavera não tinha nada, nem do ponto de vista de quem imaginava que era possível fazer política sem política, de que era possível fazer uma revolução pela internet sem ressonâncias posteriores. O que nós temos agora no Egito, por exemplo, é a barbárie instalada. A Líbia. A Líbia, a barbárie instalada. Ou seja, de alguma maneira, a imprensa, e aí foi ideologicamente, o colega tem razão, ou seja, ideologicamente foi para lá, fez a cobertura, mas fez uma cobertura endossando uma tese, que era uma tese consagrada de que estava em andamento uma nova forma de fazer revolução, que era uma revolução feita por celulares, convocada por celulares, redes sociais, e as pessoas... E conectada à democracia. A democracia pura. Como se fosse uma qualidade disso, pura intrínseca. E a democracia brotava espontaneamente, porque não tinha partidos, isso era bom, não tinha líderes, isso era bom, e pronto, estava feito um novo modelo. Por isso, primavera e tal. O resultado é uma tragédia. Isso não nos ensina, ou seja, de alguma maneira, nós não estamos fazendo isso de tempos em tempos, e agora, inclusive, a Cristiane traz, agora, de novo, de alguma maneira, repetindo isso na cobertura de Gaza, vocês não acham que... Júlio Miriam, para além do olhar, vamos dizer, eu sei que é difícil, vou procurar, então, o que tem de gaúcho lá, vou procurar o que tem de particular, vou procurar o que tem de peculiar. Mas será que é isso, às vezes, que vai dar qualidade? Isso é um pitoresco, né? Isso é um pitoresco. Será que não é? Eu não tenho certeza se essa cobertura, esse olhar, esse olhar que a gente tem que ter, o nosso olhar, não é um olhar de eu procurar um gaúcho, ou um brasileiro que vive, ou por que o Brasil é citado ou não é citado. Isso não é um olhar, o nosso olhar é o que disso é importante para que eu, brasileiro, tome as minhas decisões e saiba o que está acontecendo no mundo. Outra coisa é chegar lá e eu encontro um gauchinho que faz parte, eu encontro um brasileiro que está passeando. Sem falar que isso é um risco de um repórter se colocar como herói, né? Ah, sim, também. Porque aí nós temos aquela discussão de, ah, se coloca na primeira pessoa, não coloca, aí o repórter daqui a pouco está entrando em uma área de guerra e vira... Não, ele conta mais a história dele, porque a gente sempre soube, né? Que quando o jornalista, o professor Leonão fala isso, eu sempre adoro repetir isso, em todas as vezes que eu falo. Quando numa reportagem um repórter aparece mais do que a notícia, um dos dois é falso. Ou o repórter, ou a notícia. Eu continuo achando que isso continua valendo. Então, essas matérias que parecem tão interessantes sobre os bastidores de um conflito, elas ocupam um espaço que é aquele que a gente está dizendo, mas por que o conflito acontece? Onde é que isso vai dar? Por que isso tem a ver? Mas o entendimento, por exemplo, do que está acontecendo na Palestina, depende muito pouco de mandar um repórter lá. Depende muito mais de querer... Também não consegue querer entrar. Nesse momento não vai conseguir entrar. Exatamente, depende muito mais de querer fazer matérias, reportagens em jornal, em TV. Para mim, qualquer meio é bom para isso. Que queira realmente falar das origens do conflito, desde as origens bíblicas até as origens recentes dos anos 40. De repente, por exemplo, vamos pegar a Gaza, pegar o conflito agora para a Palestina. Será que, por exemplo, uma parte de uma matéria importante não é feita em Nova Iorque? Debaixo da ONU? Ou seja, por que a cobertura tem que ser o vestido de semi-soldado, semi-militar? Claro, porque aí entra um pouco na mitologia do jornalismo. A nossa profissão é cheia de mitologias. Essa coisa de eu estive lá, toca com o crão de nós. Eu também já quis estar lá, eu quis ser correspondente, pelo que eu imaginava ser o glamour do correspondente. Foi gostoso ser correspondente, mas, ao mesmo tempo, também era muito trabalhoso, porque um correspondente, eu era o correspondente da Zero Hora, eu era, ao mesmo tempo, o repórter, eu era o produtor, o editor, o cara que cuidava da contabilidade, que comprava passagem. A minha casa era a redação. Também. Também. E era na época em que ainda se levava o material na Varig ou a um passageiro, para o passageiro trazer aquele material mais alentado, que não dava para passar por fax ou que envolvesse fotos e tudo mais. Então, é uma operação maravilhosa. Mas qual era o grande sentido daquilo? O grande sentido era produzir alguma coisa que fosse a cor local, o diferencial, o nosso olhar, o nosso toque na coisa. Mas o conjunto, por exemplo, isso precisa ser preparado na retaguarda. Por que que, novamente, palestinos ou Hamas e os israelenses estão brigando? Isso tem que preparar na redação. O repórter vai lá buscar outra coisa. Pode ser na ONU, podemos ter repórteres em vários lugares buscando informações para isso. Mas a contextualização, ela será feita na redação. E tem que ser cotidiana, não apenas em relação àquele impasse, àquele confronto, àquela guerra em si. E é isso que eu digo que não existe. E digo que não existe porque existem forças atuando para que não existam. E eu vou dar um exemplo, assim, de como as coisas dependem dessas forças invisíveis. Eu era correspondente da UPI aqui em Porto Alegre, na década de 60, 70. E foi fundada aqui em Porto Alegre uma associação do comércio Brasil-Uruguai. E eu, então, mandei essa notícia para lá, porque eu não mando, né? E, por casualidade, ao entrar em contato com a agência depois, eu digo, e aquela matéria vocês aproveitaram e tal, sobre associação e tal? Ah, essa eu não sei porque ela depende da aprovação de Nova Iorque. Veja só, como era relativa ao interesse econômico das relações comerciais do Brasil-Uruguai, ela tinha que ser submetida primeiro ao filtro de Nova Iorque. Ela não era como uma outra notícia qualquer. E isso aí, eu acho que essa dependência, essa submissão, essa... E acaba nós, isso aí é censura. Ela continua existindo e tem a ver com certas posições que o Brasil possa tomar em relação a problemas do continente e do seu próprio interesse. Eu queria já introduzir um outro elemento. Bem, nós estamos falando, e apareceu agora, esta ideia que não é censura exatamente, mas, ou seja, impedimentos, interesses que acabam também intervindo também no jornalismo internacional. Intervim de uma maneira geral no jornalismo, em todo o jornalismo. Mas no jornalismo internacional fica muito patente isso. Essa censura é uma censura que nós temos que lutar internamente e tal. E os estados atuando sobre isso? Ou seja, o Brasil teve um momento em que havia censura, intervia sobre isso. Hoje o país está sob estado de direito. Mas, de alguma maneira, esses interesses, vocês acham que entram, os interesses estatais, de governos, de países, de nações, intervêm nas agências, intervêm no olhar que se reproduz no jornalismo internacional? Por exemplo, cobertura de gás agora. Ou seja, os olhares estão proporcionais, estão... Por que que não aparecem efetivamente as causas? Ou seja, tem as forças, digamos, sem fazer nenhuma apologia da teoria da conspiração. Mas em que peso tem esses interesses, Conex? O que isso está tão institucionalizado na cabeça de todo mundo, inclusive dos jornalistas? Vamos pegar o caso do Iraque, da invasão do Iraque dos americanos. O jornalismo brasileiro comprou, como todo o jornalismo, até o New York Times comprou, a versão de que o seu Saddam estava sentado em cima de uma bomba atômica, digamos assim. E aí nós tínhamos a alegação, a desculpa, para entrar lá e rebetar com tudo. E o jornalismo brasileiro entrou nessa. Eu me lembro de um debate na Grupo News, em que um conhecido jornalista paulista, especialista em questões de exército, de forças armadas, de armamento, disso, daquilo, alegou motivos importantes, no programa da Grupo News, quando perguntaram para ele, mas aí vem a guerra, vem isso? Sim, porque existe um motivo importante. E aí ficou aquela dúvida, qual era o motivo importante? Ah, esse aí, por enquanto, é sigiloso. Quer dizer, veja só, olha, veja só. É mais ou menos como saber que o Filipão é o novo técnico do Grêmio e não revelar. É isso que você já morreu, porque é sigilo. É isso que você já morreu.